Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é um tema muito especial para mim. Vamos falar da Expo Agro, a principal feira do agronegócio do estado do Mato Grosso do Sul e é realizada na capital econômica do Mato Grosso do Sul, Dourados MS. Para esse tema, nós convidamos alguns dos nossos diretores. Estamos aqui com o Michael Araújo de Oliveira, primeiro secretário, Dr. Joderli Dias Jr., nosso assessor jurídico e também o Daniel Freitas, que está conosco há muito tempo, responsável pelos shows. E vamos iniciar, Michael. É uma das situações, sempre que a gente termina uma Expo Agro, a gente já está preparando do ano subsequente. No ano passado, em 2023, terminamos e já começando a falar das palestras que irão ocorrer agora em 2024. Como são preparadas essas palestras? Quais são os temas que são abordados? Bom, Ju, a satisfação está aqui no programa CMA-MS. Para nós falar das palestras da Expo Agro é um tema bastante gratificante. O que a gente leva em conta para escolher os temas? A gente pega os temas mais atuais que a agricultura está envolvendo, não só de avanço tecnológico, mas de problemas também. Então, é debatido ao longo do ano e durante os simpósios, as palestras e os dias de campo que vão acontecer durante a Expo Agro, esses temas são todos apresentados lá. Então, a gente está preparando vários simpósios, simpósios de agricultura, simpósios de suinocultura, simpósios de pecuária, aí as palestras jurídicas também, depois o Dr. Júlio Deli pode falar algo mais. Então, vai muita gente no sindicato, ressaltando que a Expo Agro é feita de diversas formas. Então, as palestras e os simpósios fazem parte da programação de maneira cada vez mais forte. Então, uma das coisas, Daniel, que a Expo Agro é diferenciada das outras exposições, se nós tratarmos agri-show, show rural, eles têm a hora de começar, 8 da manhã, 17, 18, termina, fecha o portão. E a nossa exposição era diferente, porque a cidade de Dourados, a região de Dourados, tem 33 municípios em torno de Dourados, então tem mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. E o pessoal fica muito na expectativa, o cidadão, de ter algo mais de atração. E essa atração seria um show. E você é nosso parceiro de muito tempo, tem realizado excelentes eventos. Como é feito? Eu conversava com o Michael, que quando termina uma Expo Agro, a gente pensa na outra. Nós sabemos que as agendas dos artistas também são muito pesadas. Como são essas programações para ter esses artistas aí na feira de 10 a 19 de maio? Muito boa a sua pergunta. A gente sempre começa uma feira quando acaba a atual. Então, assim, acabando a feira de 2024, a gente vai estar em negociações com artistas que vão estar participando da Expo Agro de 2025. A escolha dos artistas, geralmente a gente pontua com os artistas que estão mais bem colocados com o público. Com o top 10 de rádio, de TV, de streaming, Spotify, essas coisas hoje em dia, a gente vai pontuando por ali para ter um norte. Então, assim, tem os mais conhecidos, tipo Gustavo Lima, Alok, que é exemplo que vão estar presente em 2024, que você já sabe que são nomes de referência. Daí você entra numa busca pela data do artista. Porque um artista, ele não toca só sábado. Porque muita gente fala assim, ah, mas vai fazer o show na quarta, na quinta-feira. Não, o artista não faz show só no sábado. E uma feira agropecuária, ela começa durante 10 dias. Então, ela tem um período maior que um show isolado. É diferente de eu fazer um show exclusivo do artista. O artista faz parte do evento da Expo Agro. Então, se o show é numa quarta ou numa quinta, é porque o artista faz show de quinta a domingo. E a data que ele encontrou na agenda dele, que encaixa com a programação da Expo Agro, foi numa quarta ou foi numa quinta. E assim a gente vai pontuando para onde melhor se adequar com o evento. E para esse ano, Daniel, a expectativa? O pessoal pensa que o presidente tem todas as cortesias e sabe dos dias. Eu não sei quais são os dias. Na abertura, o parque vai ser aberto para a população. Não vamos ter shows nessa sexta-feira. Os shows começam no dia 11. Vai ser o Jades e Jadson. Entrada gratuita no sábado, dia 11. Daí, a gente vai passar... No começo da semana, a gente vai ter quatro shows na sequência. Começa na quarta-feira, dia 15 de maio, com a Ana Castela. Dia 16 de maio, com o Gustavo Lima. Dia 17 de maio, o Léo Santana. E dia 18 de maio, encerrando, a gente tem o Bruninho e o Davi. E o encerramento com o Alok. Então, a programação para 2024 é essa. Legal. Doutor, uma das preocupações que nós temos, eu em particular, como presidente, que tudo cai, que tem alguma coisa certa, é o presidente. Tem errado, é o presidente também. E nós temos uma previsão de mais de 150 mil pessoas que irão transitar nesses 10 a 19 de maio. E uma das preocupações bastante é com as crianças, adolescentes, para a entrada do parque. Tem alguma novidade do que aconteceu no passado? O que o senhor poderia nos passar para a população que está nos assistindo? Como se sabe, é notório na comunidade, o Sindicato Rural tem primado muito pela segurança do público ali no Espoagro. Até por isso que nós temos feito um investimento pesado, com o número de segurança, para atender qualquer ocorrência lá. Além das autoridades policiais que estarão presentes lá, dando total apoio. Uma situação que tem nos causado até muita preocupação ano a ano é a questão de menores. Nós estivemos em contato com o Juízo da Infância e da Juventude, dias atrás, e as regras de menores são praticamente as mesmas de 2024. Tanto com adolescente, criança, documentação, tudo isso nós teremos o maior cuidado para que não haja nenhuma ocorrência, nenhuma infração. Inclusive, o Sindicato Rural, há anos, ele vem minimizando muitas atuações de menores lá dentro. Por quê? Por causa do pesado trabalho que nós fizemos com a fiscalização, com as nossas seguranças, com cuidado com o menor, para que lá o público se sinta seguro e é um ambiente, de certo modo, familiar, onde o pai pode ir, levar o menor, a criança, o adolescente, e todos estão seguros lá. Legal. Michel, além das palestras que você já falou, além dos shows, as empresas criam essa expectativa para a feira de negócios. As empresas estão lá, elas praticamente, quando terminam o Expo Agro, já reformam o contrato para o Expo Agro subsequente. Sabemos do que está acontecendo na macroeconomia, na microeconomia, quais são as perspectivas para esses empresários que não abandonam o Expo Agro, que estão lá diutornamente, faça chuva ou faça sol, está bom ou está mal. O que nós podemos contribuir, o que o Sindicato Oral pode contribuir para essa geração de negócios dentro dessa Expo Agro, em maio agora de 24? Olha, Anjo, nós estamos com o parque lotado, igual você comentou, o expositor já reserva o lugar dele do ano seguinte, então nós já fechamos todos os contratos, todo o parque está lotado. Qual que é a mensagem que o nosso expositor quer passar para o mercado? O mercado está passando por um momento de dificuldade, onde os preços dos grãos, pecuária, estão infelizmente, estão num momento ruim, porém, o nosso associado, o nosso sindical, os nossos produtores rurais, eles usam a feira para ser um grande ponto de encontro, criar negócios, criar possibilidades de negociações futuras, porém, essa feira de negócios, o banco, todos os bancos que vão estar presentes lá, vão estar com taxas muito atrativas, lá durante a feira. No ano passado, nós chegamos perto de 800 milhões de negociação, então é um valor muito grande, assim, comparado aí às outras feiras do Mato Grosso do Sul. E esse público que vem lá para visitar a feira de produtores, principalmente com essas negociações durante o dia ali, vai ser feito também, é uma grande festa com a fraternização, onde o fornecedor conhece a fundo o seu cliente, que ele conhece as famílias, que está todo mundo ali envolvido, então a gente está muito esperançoso aí por essa grande retomada aí dos negócios durante a feira. Daniel, sempre a gente está andando na cidade aí, inevitavelmente as pessoas falam shows, os artistas, artistas, eu posso tirar uma foto com o artista, eu posso pegar a pulseirinha, eu posso ir lá conversar. É uma das coisas que pergunto para toda a diretoria, principalmente para o presidente. E nós sabemos que até para você é difícil essa situação. Quais serão os procedimentos aí? Vai ter alguma coisa especial com as rádios, com a própria Expo Agro? Tem essa condição de falar para a população, se alguém vai poder ter acesso a esses profissionais que estarão aí na Expo Agro? Ângelo, eu vou ser bem sincero, assim, como produtor, eu passei por grande dificuldade com essa situação de camarim, com acesso à fotografia, para o artista, porque o que acontece? Sempre teve na programação do artista atender uma certa quantidade de pessoas. E o que tem acontecido rotineiramente nos últimos shows que eu tenho feito, que o artista chega na cidade, às vezes ele tem uma grande aglomeração de gente que vai para frente do hotel e ele tira aquelas fotos no hotel e ele não quer tirar na hora do show. Então ele sai do camarim, sobe no palco, não é que ele não quer tirar, é que ele já considera que já foi feito esse trabalho e acaba subindo no palco e tirando. Alguns. E a questão que fica para o dia é o quê? Chega no dia, a produção fala, ó, o artista vai atender 20 pessoas. Daí a gente, geralmente, quando a gente tem essa abertura com a produção antecipadamente, ou mesmo que seja na hora, a gente avisa as rádios. Ó, o artista vai atender 20 pessoas e a gente vai sortear aí na rádio 10 ouvintes, 12 ouvintes e essas pessoas que a gente dá o privilégio lá de pegar uma pulseira e tirar a foto com o artista que ele é fã. Geralmente funciona assim. Reforçando mais a questão, assim, é uma das perguntas semelhante a essa que eu fiz ao Daniel, com relação à entrada ao parque. O senhor já falou, mas principalmente de crianças e adolescentes. Os pais sempre ligam, mandam mensagem para a diretoria, para as rádios, para a promotoria, enfim. Quais são essas regras para adentrar o parque? E também, o senhor falar um pouquinho também de como serão essas palestras jurídicas. Rapidamente, muitos questionamentos também são com relação a essas palestras da tua área jurídica. Bom, primeiro, todo mundo tem que estar documentado. Desde a criança, o que é a criança? É o menor de 0 a 11 anos. O adolescente é de 12 a 17 anos. E o adulto. Todos têm que estar documentados, Ângelo. RG, carteira de estudante, no padrão oficial, tanto estadual ou federal. Também a CTPS, a carteira de trabalho. Ou um outro documento oficial com foto, onde consta a foto, filiação, nome e data de nascimento. Então, primeira coisa, todo mundo documentado. Vamos lá. Com relação a criança, menor de 0 a 11 anos, só pode adentrar ao parque acompanhado dos pais ou do representante legal, que no caso seria o tutor, o curador ou guarda legal. Só esses. Crianças só podem adentrar com essas pessoas. E tem que permanecer o tempo inteiro em que estiver no parque, exposições, acompanhado dessas pessoas, dos pais ou dos responsáveis. O adolescente, de 12 a 16 anos, ele pode estar acompanhado, além do pai, do responsável legal, também de um maior de 18 anos, devidamente autorizado pelo pai ou pelo responsável legal. Um documento assinado. Correto? Esse documento tem que ser apresentado na portaria, juntamente com a documentação pessoal das pessoas. O adolescente, maior de 16 anos, 16, 17 anos, pode adentrar ao parque desacompanhado, desde que também documentado. Então, o que é importante, presidente? Que as pessoas atentem para esses pressupostos, essas exigências. E não são exigências que o sindicato rural faz. Isso é exigência prevista em lei. O juízo da infância e da juventude que impõe essas exigências. Então, chegou ali no acesso, ah, está sem documento, infelizmente vai ter que ir embora. Ah, eu vim aqui com, a minha tia, a tia trouxe o sobrinho, cadê a autorização dos pais? Ah, não tem. Infelizmente, o menor não vai poder entrar. Não tem, não tem exceção. Por quê? Porque se a fiscalização do juízo pegar alguém lá dentro do parque de exposições, ou na portaria, ou dentro do parque, sem estar cumprindo as exigências, será autuado. Tanto o sindicato rural como os pais sofrerão penalidades, sofrerão processos administrativos e judiciais. Então, é muito importante atentar para isso, presidente. Essas regras, elas estarão dispostas aí no local de compra dos ingressos, também no site do sindicato rural. Ou seja, está sendo divulgado. Então, ninguém pode dizer que não sabe dessas regras. Tudo bem, presidente? Tranquilo. A Expo Agro acontece de 10 a 19 de maio de 2024. A abertura oficial ocorrerá às 19 horas do dia 10, com a presença do governador, secretários, prefeito municipal, outras autoridades. E o primeiro show, o show do dia 11, o show de Jade Jade, é um show gratuito, aberto a toda a população. E também a entrada de 10 a 19, independentemente se tem show ou não à noite, até às 18 horas a entrada é gratuita. Então, para você frequentar o parque, pode ir gratuitamente. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, diretores. Sem vocês, nós não teríamos a Expo Agro. A Expo Agro é de fundamental importância a participação de todos os diretores. O bate-papo com o produtor vai ficando por aqui. A gente se vê a semana que vem. Até lá.